Deus no seu lar espera O filho que perderá Que muito amado era Código, filho, paz Ó vai, a Deus se clama Pois Ele muito te ama E o perdão implora Código, filho, vai E a Deus Ele mercê concede Cristo por ti intercede Se te arrependeres Vens te dará dos céus Seu filho Deus perdoa Muito abençoa De bênçãos ao coroa Código, filho, vai Ó vai, a Deus se clama Pois Ele muito te ama Pois Ele muito te ama E o perdão implora Glória, pródigo, filho, vai Oh Deus, ele merece com sede, Cristo por ti intercede. Se te arrependeres, bens te darás dos céus. Vai deixar tristeza e toda pobreza, com Deus terás riqueza. Pra onde o Filho vai? Oh Pai, a Deus se clama, pois Ele muito te ama. E o perdão implora. Eu digo, Filho, vai a Deus. Ele merece com sede, Cristo por ti intercede. Se te arrependeres, bens te darás dos céus.